A partir do dia 24 deste mês, qualquer cidadão vai poder acompanhar em tempo real as reuniões do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações. Com isso, a Anatel quer dar mais transparência nas decisões tomadas pela agência. O objetivo das transmissões ao vivo das reuniões do Conselho Diretor da Anatel é dar transparência das decisões tomadas pela agência. Essas reuniões são realizadas na sede da Anatel, em Brasília, numa sala especial com toda a infraestrutura para transmissão em tempo real a todos os escritórios regionais da agência em cada estado, incluindo o Distrito Federal. Também para que a gente possa divulgar a reunião, todos os processos que chegam no Conselho Diretor, encaminhados pelas áreas técnicas, devidamente instruído, ele passa por um processo de sorteio para que faça sorteio de qual relator vai assumir aquela matéria. Esse sorteio também será público, vai ser definido uma data específica, um horário, toda semana, para que, primeiramente, a gente anuncie a relação dos processos que vão ser sorteados, para que aqueles interessados possam acompanhar, no dia e a hora que será feito, então, o sorteio, para saber que relator vai assumir que matéria. Logicamente, isso é importante, porque muitos dos interessados vão ficar sabendo antecipadamente a que relator caiu. A princípio, nós vamos ter em tempo real apenas na sede da Anatel e nos escritórios, em tempo real, nos telões específicos, mas as reuniões serão gravadas, e assim que terminar a reunião, nós vamos colocá-la no site da Anatel, no portal membro, aqui quem quiser, pode baixar e acompanhar a reunião toda. Tudo.